E no vídeo de hoje, a gente vai sair pra fazer aquilo que eu falei naquele vídeo lá A gente vai comprar os brinquedos pra Ayla e pro Eliseu E de bônus, aproveitar e falar enquanto a mãe não tá aqui A gente vai comprar um fogão pra mãe do Elen Uhul! Sim, mano, vou mostrar pra vocês as condições do fogão da mãe Olha aqui, mano, esse é o fogão dela Olha aqui, olha, tá todo enferrujado, mano, todo entupido Quando acende, acende uma fogueira, as outras apaga Meu Deus Enfim, mano, tá naquele modelo, como vocês podem ver aqui Tinha que ser, né? Um dinheirinho, né? Dinheirinho E essa daqui, mano, é a Ayla que eu sempre falei pra vocês A minha sobrinha, a Japinha, que eu mostrei a foto, né, Ayla? Fala, tio Neuto Tio Neuto Ele é tão fofo, tem que apertar! Mano, então, ela vai gravar pro canal dela, ela vai comprando o brinquedo pra Ayla A gente vai lá no centro, vamos dar uma rodadinha lá, procurar uns brinquedinhos legais pra Ayla E eu vou procurar uns brinquedinhos legais pro Eliseu Vou mostrar tudo no meu canal, que eu vou comprar pro Eliseu E o fogão da mãe E ela vai gravar pro canal dela, comprando os brinquedos da Ayla E é isso? E é isso E essa aqui é o tigre, minha irmã, que eu sempre falei pra vocês Eliane Ela tem a cara assim? Tem, mas eu amo É um amor de irmão pra irmã Meu Deus do céu, me bate lá O Evandrinho tá por aqui também Ai, olha a Neca Não tá entendendo nada, né, Ayla? Não É assim, porque nós é a família doida mesmo, né? Pra vocês terem ideia, mano Olha só, tá todo cagado, mano, o fogo Tem uns que não acendem, tem uns que acendem Que merda Se demorar muito aqui, é capaz de explodir esse fogão, mano Vou até fazer um leite aqui antes que explode Mas é isso, tá precário a situação do bicho Vamos ter que desenrolar um novo pra mãe E ela fica muito feliz, eu tô ansiosa E agora é só comer e partiu Eita fogãozinho guerreiro, hein, mãe? É Esse aí Esquentando a sapata O que que eu tô fazendo com a sapata? Me capar, mãe? Meu Deus Guerreiro, hein? Cês viram lá, mano? Eu não sei como que eu vou fazer pra trazer Não sei se, tipo, vai ser trago no transporte Ou no carro mesmo Eu acho que não vai dar pra trazer no carro Mas eu acho que vai ser que ser transportadora Mas eu vou ter que trazer, mano Hoje ainda trazer e fazer essa surpresa pra mãe Bora ver a reação dela quando vem Beijando o sapo vai virar um príncipe, vai Ai, lá, beija Um, dois, três e beijou Se transformou num príncipe Vem falar do sapo Se transformou no príncipe aí, ó Esse príncipe aí tá diferente, hein? Eliseu, vem cá, macho E lá vamos nós, né? Olha a bonita ali, olha Ela tá ventando dentro do carro Os outros pessoal tão vindo Minha irmã, minha prima E é isso Partiu, né? Chegamos, é lá A lojinha que vai comprar o brinquedo da bonita Tá feliz, né? Irru Irru Comprar o brinquedo Irru, até o Eliseu deu um irru aqui Comprar o brinquedo das crianças Naquele dia das crianças E é isso, né? Né, Leandro Tigre? Meu Deus, que olhar, hein? Meu Deus, morri Oh, que bonitinho os dois Assumiram que são o príncipe e a princesa agora Então vamos, príncipe e princesa Príncipe e princesa Só vamos Sempre na família tem isso Tem um atentado e tem um comportado Olha o comportado aí, olha Tá só olhando Meu Deus, o que esse menino tá fazendo? E ali, olha Rodando ali pra sempre Não sabe nem o que é que ele faz Eliseu, vem pra cá, Eliseu Ei, macho, vem pra cá, vem Ah, acabou pra mim Quer saber de traquinar, mano E agora que o Eliseu já pegou a pipoquinha dele, mano Agora vamos escolher o brinquedo dele, né, Eliseu? Fui ver o preço da caçamba, mano É uma caçamba de rio que tá errando aqui Os meus rio tudinho aqui dentro dessa caçamba Um assalto Tem essa opção aqui, mano Que é um brinquedo educativo, né? Então isso aqui é uma opçãozinha pra ele Esse educativo, vamos procurar agora o de brincar E, mano, eu trouxe minha irmã pra escolher Porque ela é mãe e ela sabe o que é melhor pro bichinho, né? Não adianta eu comprar uma coisa aleatória E vai que ela não gosta de barco aqui Porque, mano, olha a cara do tigre Vai que ela me bate, né? Se eu comprar alguma coisa que ela não goste, né? Ó, mano, a Lênia achou essa opção aqui É um barquinho Tu quer, Eliseu? Quero Tu quer? E agora eu dou o brinquedo dele Então vai ser esses dois, ó O barquinho e esse aqui Bom, o Eliseu já se apaixonou pelo barco Ah, e tem aí que você se pergunta Ah, e tem aí que você se pergunta Quanto foi? Vou mostrar aqui pra vocês Esse daqui foi R$99,90 Esse aqui é o barquinho dele Ele já se apaixonou Toma, Eliseu, teu barquinho Como é que se fala, Eliseu? Fala Obrigada? Ah, isso aí, obrigada Isso aí, presente do tigre Os dois pra ter E olha o que eu encontrei por aqui, mano O senhor Lucas Neto R$119,00 a metade do rinho Por um boneco do Lucas Neto Tá certo, mas não Empresário é isso Tá certo ele Essa daqui é a caçamba, mano Ele ficou doidinho quando eu vi essa caçamba Aqui, olha Deixa eu pegar aqui pra vocês verem O negócio é o seguinte Tem que ser brinquedo resistente mesmo Porque o bichinho ali é uma peça Vocês estão vendo, né? Mas já tem um trator aqui, ó O teu trator é maior aqui, olha É maior sim Negócio de não Claro que é maior O Eliseu, na cabeça dele Tá dizendo que essa caçamba aqui É maior que aquele Ué, na cabeça do Eliseu, Liane Esse aqui é maior que esse Eu não tô entendendo É nada Eu gravei isso Esse, esse Esse, esse E não pode quebrar Que tá quebrando aqui Meu Deus do céu Beg Meu Deus Não, tu vai quebrar, macho Aí tu vai ter que pagar a loja todinha Vai ter que envenenhar a tua mãe E teu pai Meu Deus do céu Volta aqui Volta aqui Volta aqui Tem que escolher mais, macho Vem cá, Eliseu Não Volta aqui Segura teu filho, pelo amor de Deus Resumindo, mano O que aconteceu Ele, de tão indeciso que é Deixou o brinquedo tudo pra fora Quer levar só isso aqui E vamos dar pro homem também Dar uma peça de roupa pra ele, né Ele tá apaixonado por esse fraco O que você quer falar? Patinete Ele não sabe andar Ele vai ficar coitado Será? Sim Que muda minha unha A minha brinha falou patinete Mas aí foi ver o preço 229 E morreu Enrolação, enrolação E ele grudou com esse brinquedo Igual chiclete Não quer mais soltar, né Eliseu? Então é isso Parabéns pela escolha Resumindo, mano Eu tive sorte Porque Eliseu escolheu O 3 brinquedos Que deu 179 Depois ele escolheu Mais 4 brinquedos Que deu 104, 200 reais Depois escolheu Um que deu 100 Depois escolheu Um que deu 80 E no final Ele acabou levando o trator Que deu o que? 59 Então deu bom Mas se der esse caro Também eu ia levar, né mano Que é meu subrinho Faz tempo que eu não vejo ele Mas é isso O que ele escolheu Que tá grudado É aquele trator lá Que não quer soltar de jeito nenhum O segredo é ir embora Antes que ele mude de ideia Vamos embora Gente, vamos embora Antes que ele mude de ideia Criança é assim Partiu, partiu E esse foi o que Eliseu escolheu Mano, de 39,90 Foi o brinquedo final Eu falei 59 Eu me enganei no preço Foi esse aqui, mano Deu de boa E eu ainda vou escolher Um kit de roupinha pra ele também A mãe dele vai escolher Que é minha irmã Eliane Ela vai escolher um kit de roupa Pra ele ainda O primeiro kit que a Ana escolheu Foi esse aqui, olha Uma percatazinha Então temos já a percata Quanto agora um shortinho E uma blusa pra ele Ô Carl Ela que sabe Relaxa Que a sua mãe A sua vez de ser mãe Vai chegar E você vai passar por isso É normal É normal E vocês perceberam, né, mano Que o bichinho é imperativo Toca o perro Sai quebrando tudo Sai correndo Olha lá, Eliseu Fala coisa Não, sai daí Tô falando Bicho é imperativo Eu era assim mesmo Não dá foi Até hoje Calma, macho Tu ri, né Meu Deus Ela lancou a roupa aqui Quando eu falo Que ela é imperativo Eu não tô mentindo não Olha aí, ó Tocou o terror Aqui na roupa Da loja já Dá uma segurada aí, bebê Não, não, não Pronto O dono vai me dar Uma voadora Aqui, o dono da loja Vai me dar uma voadora E vai me dar uma multa De 200 mil reais Não mexe aí, macho Não, meu Deus do céu Já correu pra Lili Misericórdia O que que tem no corpo Desse menino, hein É você, satanás Só a mãe dele Pra salvar e segurar ele Porque o tio não deu conta, não Arreguei Arregou A gente achou esses conjuntinhos aqui, mano No valor de 69 Então eu vou pedir pra ela escolher Dois conjuntinhos desse Pra levar pra ele Dois conjuntinhos E a sandalinha Aí pronto Kit Dia das crianças Com sucesso Finalizamos O primeiro kit É essa camisinha aqui Com esse short aqui, ó, mano A camisa E o short vermelho E ele tocando o terror ali Como sempre E o segundo kit Ela tá indecisa Entre esse e esse aqui Então ela vai levar esse E esse aqui, né, mano Esses dois aqui, olha O amarelinho e o azul Porque vem com a camisa E vem com a calça Que ela já vai usar Pra ele ir pra escola Então é isso E agora a melhor parte Que eu não te falei ainda Mas vou te falar agora Eu vou comprar um fogão Pra mãe Tu vai lá comigo escolher Vamos escolher um fogão A gente vai fazer Muita carne assada Bola agora Então é isso, mano Vou escolher lá um fogão Vamos lá na loja Agora só finalizar aqui a compra E já ir lá E escolher o fogão da mãe Pai, então Que o pai gosta Fazer umas coisas dele Rapaz Prima, prima, prima Eu tava falando pra Eliane aqui Que a gente vai escolher um fogão Pra dar pra mãe de presente Tu viu como tá o fogão da mãe? Agora Vamos escolher agora lá Fazer a surpresa pra ela Aí, olha Caso o fogão não dê no carro A gente paga o Uber pra vocês E bota o fogão lá atrás Aí vamos fazer surpresa lá pra ver Vamos ver a reação dos dois Vamos ver a reação dos dois ela comprou dela que você envolveu que ela ganhou no canal da gente fala no canal dela e agora que tá tudo comprado a gente vai procurar o fogão da mãe né E aqui tá saindo fogo né vento não porque olha aqui ó Deus me livre o calor chegou meu Deus a minha prima tá passando mal alguém conseguimos achar aqui mano estacionamento nosso quarto não acha e agora a gente vai lá na eletro eletromóveis que para gente poder comprar para poder comprar o fogão e é isso né bonita ela quer me dar mão aqui vem da mão para mim chegamos aqui mano tem vários móveis aqui vamos ver se nós achamos fogãozinho de boa para dar para mãe de presente hora de correr hora de correr estamos correndo naquela loja ali mano porque meu Deus do céu a gente foi ver o preço lá mil dois mil três mil valor do rio bebe água né refrigerante né tá todo mundo derretendo aqui no sol não rio não carina não rio não meu Deus do céu que calor é esse velho que calor é esse Jesus meu pai amado Eliane vem cá tu fica com o rei do seu lado é normal que o meu tá tá pingando uma fostora homem que ele ficar bem muito humilde de tanto calor vamos lá as opções tem esse daqui olha tá muito bonito ele cinco bocas igual que a mãe queria tá mil e duzentos e tem todas as opções aqui olha que ele enviou aqui também ela viu esse aqui também que tá em promoção mano olha 934 cinco bocas também do jeito que a mãe queria então mano a gente olhou e olhou e o que a gente tá mais afim de levar é esse daqui olha porque tipo a mãe gosta de limpar sempre no fogão dela então não vai dar tanto trabalho né esse aqui ó ele é pretinho a de vidro né prima o que que tu disse é mais de boa aí gente esse aqui tá mais de boa né para ela tá de boa esse aí então eu acho que com certeza a mãe vai gostar desse fogão então vamos levar esse aqui vamos só ver se a gente consegue um frete para levar agora para casa como é que eu ia fazer quando veio o fogão porque tu comprou isso menino não precisava menino precisava assim vocês viram a gente sabe como é que tá o fogão da mãe caindo os pedaços agora tá bom isso aqui e é só um fogãozinho numa mesa assim é isso aqui vai dar top para mim né esse aqui tem um forno para ela ficar logo um bolo aqui uma pizza até um pouco dá para jogar dentro e assar então mano a gente tava tentando conseguir um frete graças a deus conseguir um frete para levar logo direto a gente já vai no carro já vai levar para lá para dar um presente para ela resumindo mano resumindo esse fogão eu ia levar só que eu tava falando para dinheiro que ele está com muita baixa qualidade olha isso aqui mano parece uma entendeu a gente resolveu levar esse daqui ó da esmaltec tipo velho tem mais qualidade né mano só em abrir aqui você você já vê que ele tem mais qualidade o material dele também e a marca também é boa né então vou acabei optando por esse daqui para mãe dar um presente bem resistente para ela que ele vai ficar nesse valor aqui mano e é isso presente para mãe é isso mesmo o que acontece mano eu dei o computador para o pai né porque aquele sentimento no coração de tipo caramba eu tinha que dar alguma coisa para a mãe né aí eu fiquei com aquele vazio lá e eu resolvi dar esse fogãozinho para ela não tá nos planos mas vai ser bom mano eu vou me sentir bem porque eu tô dando uma coisa de qualidade para meus pais né deixar uma coisa depois lembrar de mim né quando eu for né e é isso e velho é muito bom esse sentimento tipo de tu dar alguma coisa para os pais né tipo sentimento é muito gratificante que conseguir dar uma coisa para ele realmente eu conseguir comprar a visa né vou ficar com nenhuma dívida então eles vão ficar feliz e eu também vou ficar feliz né prima isso aí verdade gratidão 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 e eu comprei um fogão para mãe foi eu comprei um liquidificador para mãe e aí tá de cima foi mesmo comprei para a mãe e para a mãe e para a sogrinha chegou mano o frete tá lá a máquina ali atrás agora a gente o carro tá lá para frente aí vamos lá para o carro ele vai acompanhando nós até lá em casa e chegamos em casa mano aqui já é a rua né e eu tô ansiosa será que ela tá aqui na frente olha a mãe ela tá lá sentada lá e não acredito não você não faz uma coisa dessa não o que é que não sabe o que é aquilo ali que é o fogão é o fogão oi tem até o nome ali rapaz não é não é é é olha a gente se ele pegar a gente de surpresa menino menino o pé que cinco bolas do jeito que eu sei aqui ae onde vou voltar para ver o fogão mesmo viu e olha Eita, rasga tudo! Olha aí, Ana! De vidro! Olha isso, gente! A Flora tava reclamando o fogão dela! Vamos ver aqui, vamos lá! Eita, que lindo! Esmalteca, melhor marca que tinha lá! Lili, pra que tu dá chance de fazer isso, minha filha? Olha aí, olha! Olha os teus bolos! O cheirinho de novo! Olha, é de vidro aqui em cima, tá vendo? Gostou? Vou subir de novo! Só daqui com dois anos! Não vai, tá todo mundo chorando já! Esse aí foi presente a sua nora, viu? A Eliane chorando, a carinha! Meu Deus! Vocês são muito mal! Novinho, mãe, dá arma! Meu Deus, meu Deus! Eu pensei que eu vou guardar como se fosse o coração de vocês! Não tivesse nada muito louco! Foi deixado! Presente da Jeanne! Esse mal que ele jamais acabou, hein, mãe? A Jeanne e o Eni testando o coração da coroa! Meu Deus, meu Deus! São tantas emoções! Um abraço da Jeanne! Um abraço da Jeanne! Uma palminha que ela merece! Ai, meu Deus! E esse aí, mano, fogãozinho da mãe! Ela vai arrumar agora! O pai vai ajudar ela a colocar os pés, né, pai? É agora! E é isso! Tá aí o presente! E é isso, mano! Essa foi a surpresa que a gente fez! Se gostou, deixa o like! Se inscreva no canal! A gente tá aqui a mãe, feliz! Chorou, a gente chorou, gente! Olha o papai aí também, feliz! Já ganhou o presente dele, né, seu computador? Agora foi o da mãe! E é isso! Espero que vocês tenham gostado! Tamo junto! Beijo e até o próximo! Tchau, tchau!